Música Olha o berço, que coisa linda Tu viu esse berço? Música Tem cerveja dentro da geladeira que estourou Está cheia a cerveja Música Olá pessoal Estou doido de subvenção outra vez A casa é antiga aí Hoje casa Hoje casa Hoje casa Música 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 Tô chaveado Estou chaveado Está chaveado Tem que ir naquela outra casa lá Mas é longe, não deve ser ali Parece que tem um barulho aqui pra cima Nós vamos procurar ver se não tem a casa aí pra cima Ah, está aberto Música Música o que? tudo dentro tudo dentro tudo dentro? ah um fogão não, não olha as pequenas prateleiras não, mas não tem não tem ninguém morando e ela está bastante tudo encaixotado as coisas olha o armário é longe de tudo aqui olha aqui os cupins o cupim está acabando para casa e aí tem que cuidar olha aqui estou vendo o chão está terrível tem que cuidar tem um porão grande em baixo não parece que tem cupim mas o que não estou vendo olha aqui tem cupim ainda tem cupim ainda só que tem que cuidar o chão porque tem um porão alto aqui nossa olha o tamanho dos cupim no canto e deve estar em cima está consumindo a casa Lidia, tu quer aparecer Lidia? olha esse aqui ah quer aparecer Lidia? eu não, não não quer aparecer? não, porque já está aparecendo? agora já era olha ali tem coisas mas assim tem coisas o que? quadros? livros? mas não assim tem os armários olha o berço que coisa linda tu viu esse berço? eu estou linda essa casa é bonita né só que o cupim está acabando com a não o Dunby tem o ovo, Δan Bi era uma coisa que chamou que as bolsas são novamente? boné novo franco usado zona de casa na cozinha livros de receita tem até documento o armário coloca esse chão aqui tá muito perigoso tem que cuidar ó pelotense olha aí as coisas para fazer rebordado para bordar as rendinhas olha a renda as flores é um artesanato o que é os manuais essas coisas que eles compraram antigamente partes elétricas novas esse aqui é novinho essa coisa elétrica é parte elétrica essas coisas novinho que que tu falou caraca o que? uma aranha tamanho da caixa eu vou filmando eu tô fazendo vídeo tô filmando aqui ó ali ó meu deus isso é uma armadeira é uma armadeira é uma armadeira perigo é um perigo é um perigo gente essa aranha ela ela faz um estrago ela mata ela ela tá doente? ela tá doente? acho que não acho que não ela tá doente? tá doente? pois é eu mexo nela ela não se mexe ela tá se fazendo de boa ou é muito frio olha gente isso é uma armadeira? é uma armadeira vou botar a luz aqui pra falar olha só 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 ela tá doente ela tá doente porque ela não tá se mexendo a armadeira normalmente ela ataca é por causa do frio deve ser olha que lindo é bordado o que que vão fazer com isso aí? meu Deus só que daí tem que botar ela pra fora pelo menos vamos lá vou só filmar aqui e depois botar ela pra fora a cozinha mas dá pra ficar atento já porque é sinal que aqui tem muita aranha eu fui já botando a mão em tudo eu gosto de papel mesmo tá botando a mão assim pra me ver? eu gosto de papel mesmo o Andrei já tá olha tem cerveja dentro da geladeira que estourou ó tá cheia a cerveja estourou a cerveja na geladeira cara isso parece que ficou a geladeira ligada com a cerveja dentro hum hum isso aí é bem que ela cai eu vou no porão tipo de casa que falece os donos e se ele vem tirar algumas coisas tem licença aí que eu vou lá no porão gente deixa eu ver ela ficou no mesmo lugar ó ficou ela vai morrer não tem nem nada eu acho que ela tá é ou botaram veneno pra ela ela tá com problema essa velha ela tá doente o que é? 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 mas eu acho que eles se mudaram e deixaram algumas coisas o patinho o patinho o patinho eles se mudaram é o calendário agora que eu me lembrei do calendário de novo esse aqui é Direito Evangélica Confissão do Terano em 2013 tem um vaco ali? uma cozinha talvez uma dispensa olha as gadanhas tem duas aí olha o fardo de lata fardo de cerveja aqui exceto que essa mudança não foi assim programada né parece que foi um fardo fechado de 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 Antártica aqui ó tem erva aqui ó tem erva massa ó 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 é tem bastante coisa mas assim é só as coisas que não foi botado fora talvez né mhm ó ó ó o que tem assim dentro de ó fogão tem os quadros são vocês chegaram de então sim 23 esse aqui 2018 2018 ainda tem 18 bom 5,6 anos pode ser que esteja realmente abandonado ó agora foi embora e a nega foi aéa agora E agora, olha que ela foi? Ela tinha pulado a porta e precisou um chão aqui. Agora tem uma alé enorme, solta. A gente ia botar ela pra fora. Aqui ela não foi. Caraca, o legal só foi essa aléia tão rápida. Agora andou rápido. Pois é, achando prosperança, olha a gente se distraindo. Olha aqui a casa, a gente quer. É uma foto da casa. Não, aqui tem fotos aqui, irmão. 2008. Aqui tem muitas fotos. Álbum de fotos. Mas só vou mostrar se for antigas, não? Não precisa mostrar. Não, porque tem que ter que dar freca, mas olha a cartinha, não. É, pois não é antiga, não. É, pois não é antiga, não é antiga. E ainda vista. Os fotoristas. Fita de Fita de Música E onde é que foi parar essa Nada daram aí Não sei onde foi parar A TV não é muito antiga não Eu mostrei a TV Eu vou no porão Tem um porão grande esse aqui Vou lá mostrar Não, 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 banheira Banheira acho que é aqui fora Aqui tá o banheiro Ah, tem banheira, ó É banheira, não é muito grande, mas tem Tem um poço, né? Olha aí na tua mão Ah, mentira É fundo? É grande esse poço aí Ali já tá nessa viagem com a da aranha Eu vou lá dar um susto Tá desconfiado agora Eu vou ali mostrar o porão Esse porão é grande Essa aqui é daquele tipo de casa Que tem um porão alto Ali tem uma casa Aqui os outros é só galpão de fundo mesmo O sobrenome é alemão Mas tem sempre um galpão de vinho aqui também Talvez produziam Olha o tamanho desse porão grande Uma lata de azeite e óleo de soja Imagina lá em cima tinha essa aranha Armadeira, imagina o que tem aqui embaixo Um porão úmido Olha que bicicletinha Olha a bicicleta É difícil ter coisa antiga Assim não tem muito, né? Aqui tu olha Não Bonita essa bicicleta Mas daí fica aqui embaixo Já era Nem dá pra caminhar ali Mas a gente tá afundando Lá tem lâmpadas Ali não tem nada no porão Nem lá Não dá? Não, não tem nada também Deixa eu sair daqui Já tô atorado já O porão inundado Ali tem um galpãozinho ali Que normalmente é disso Aqui é o fogo de fogo de lenha Tu olhou ali? Tem fogo de lenha? Tem fogo de lenha Então eu vou olhar ali Ah, mas é um galpãozinho legal, hein? Olha aí Tinha até os ninhos de galinha aqui Eles botavam as coisas de Pra galinha não ficar mudando de lugar Eles botavam as casinhas dos caramujos, ó Que daí a galinha fica achando que tem um ovo ali E ela não muda de lugar Isso aqui se acha por tudo aqui Hoje, hoje eu acho que se encontra menos Mas antigamente tinha muito disso Aqui era um fogão Não sei se aqui Ou isso era um pilar Não sei se antigamente aqui não era uma cozinha Era uma antiga cozinha talvez da casa Esse fogão é bastante antigo também Agora, a temporada Onde chega quando a gente tem um corto Aí tem um corto OutreIvo 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 Olha que flor linda, que propriedade bonita, um lugar bonito aqui, mas as vezes o pessoal vai para a cidade, trabalha todo mundo na cidade, acaba indo morar na cidade todo mundo, ou as vezes é só os mais velhos que ficaram aqui, os mais novos já moravam na cidade, a escada a redondada, é muito bonito, eu acho que eu acho que é uma garagem, ela não fum ué, aqui tem mais coisas aqui, ali que tem a garagem ó, E aqui tem mais coisas. Ah, tu queria me assustar? Sem vergonha. Não tem outro galpão ali. É uma garagem. Não tem nada ali. Isso aqui eu nem tinha visto há pouco. Que tinha mais coisa pra cá. O galpão tava aberto ou vocês deixaram aberto? Ah, ele abriu. É um lugar bonito aqui. Talvez, sei lá, uma cozinha. Ou uma lavanderia também, né? É claro que eu me achei aqui. Eu pensei o que podia ser aqui. Uma lavanderia, né? Isso aqui é de botar na parede, né? Não. É um vaso com os pés. Então aqui tá quebrado. Vou fechar aqui. Eu acho que é isso, né? Talvez eu fiz uma foto com o Bruno. Ah, deixa eu fechar aqui também. Lídia não fechou aqui, Lídia? Vai cair um bichinho. Vai cair um bichinho dentro aí. Por pior que seja, o bichinho ficar nadando até morrer também não dá, né? Não é, Lídia? Não, não. E os bichinhos normalmente não tem metade amaldada do que um ser humano ainda. Vamos lá então, pessoal. Compartilhe com os amigos. Não esqueça de deixar o like. Quem não for inscrito, se inscreva. E deixe um comentário. Pro YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Mostrando as casas, as tapelas, as casas abandonadas. Lembrando que casa abandonada não significa que não tenha dono. As terras estão sendo plantadas, ó. Por tudo, né? Normalmente é assim. As pessoas não estão ocupando a casa, mas as terras estão sendo plantadas. Ou arrendadas, né? Sempre estão aproveitadas, tá, pessoal? Então, se inscreva no Extremo Explorações também. Deixa o like lá, assista lá os vídeos também. Tu vai fazer um vídeo? Vou, vou fazer. E até o próximo vídeo, pessoal, que eu tô partindo.